É só É só É só Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso em que eu perca a pose de malandro Me julgando, julgando, julgando Me julgando, julgando, julgando Que ela fez comigo, desceu pra bandido Desceu pra bandido e apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Tu não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar